Não, tá até no inferno até... O pior é que tiver aí, que tu escreve um do lado. Calma aí então. Foda-se... É... Caralho... Oi, 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 oi... Estão dois aí... E eu tô pulando que dei puta que o cara tá me pegando, me pegaram, acabou pra mim, acabou... Não, acabou não! Vai pra cá não, pé da... Morri, 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 me ajuda Tô quebrando Vem pra cá, porra O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Não tem como voltar pra cá, caralho Dá até uns dois me comendo a porra dos carmitrava Eu vi Juntou dois zumbis lá, não fiz nada Eu vi realmente mais maneiro E a única coisa que o homem falava é não vem pra cá É, pra ter dois contadores é um inseto Não vem pra cá, não vem pra cá Filha puta O foda é que não tem um minério aqui nessa porra Eu sei que a caverna é uma desgraçalhe Mas eu vou descer, depois eu saio correndo É uma profissão Nada fora do comum Mas parece que correr não deu muito certo Para um cara ali na folha Filha puta Alguém foi comido lá fora Também juntou dois E a minha dupla foi pra puta que pariu né Era dois contadores e foi lá Não vem pra cá Não vem, não te conheço Eu tô na fila do ponto Eu achei inseto, cara Vai vir dois caras uma vez na vida real Vai sair correndo Não vem pra cá Corre pra lá nene Nem te conheço Caralho que susto da porra Ai 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 Ah não não vai sair Não vai sair não né Meu Deus do céu Ele eu acho que foi aqui dentro mas eu Tava inseguro E fora tá pior ó Meu Deus do céu E fora tá pior ó Acho que vai voltar Não sai não Tô brigando com a picareta contra o cara porra Matei ele na picareta foda-se Tá caindo um buraco Cometi um esqueleto aqui homem Beto é beta Vai comer o homem agora Porque eu acho que ele foi pra lá Quem é? Eu fui homem preta morrer e abrindo o buraco do homem Eu fui morrer lá juntos Vai quebrando o bagulho que o teu bicho tá vindo O homem parou O cara parou O cara parou de correndo o bicho pra porra de quebrar O negócio Filha da put*** Cara que inimigo né O cara parou de correndo o bicho Calma um pouco dele Eu quebre a porra da parede quebrando ué É só caralho aqui O bicho atrás de mim e eu quebre a parede Foda-se Cara tem isso Isso é pra porra Ah é? Tu vê? Para nele Sai da frente Só te chamou tu vê também Não quebrou Carinha Ai Cadê o cara? Cadê o cara? Nada caindo um buraco Uma peixeira Cadê o cara? Cadê o cara? Eu caindo um buraco O Nen Igual a peixeira ali Durante o combate E se não né Nen Se não é Nen Se não é Nen Desgraçado Por isso que o Brasil não vai pra frente Ai tem outro bicho aqui Claro que ele picou mano Não Não Deu tanto zuto filho da puta Sai daqui Nen Sai 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 Nen pra baixo cair na casa da minha ex oh me tem querido perigoso essa parada porra nem resetou um diamante vou ter que quebrar tudo de novo filha da puta oh bicho ai doido o esquerdo ta aqui bicho ta aqui na minha ca ta aqui embaixo do carvão quebra ai abre ai porra ai caralho o bicho tu não matou ainda caralho minha peixeira é a pior que tenho calma vai cair ai só vai e desce tudo já sob o controle nem olhando pra baixo monster spawn se tu apertar ai e o que 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 esse botão faz eu consigo depois a sua gritaria mongos na cabeça mongos na cabeça o o nenos desapareceu do planeta terra hahaha ai festa aqui então então vamo então sem estamina ai tomei uma frechada nen Nene! Nene do céu! Tô morrendo! Nene! Nene! Os bichos tão morrendo! Nene! Que que do feio! Caralho! Aquele arqueiro morre no MVP! Com medo nem era essa bosta e eu caí lá no caralho! Que delay no caralho! Eu tava gravitando, mano! Eu sabia que tinha ela descendo e eu... Nene! Caralho! Quase que eu fui agora! Quase que eu fui, seu Nene! Quase que eu caí! Quase que eu caí junto! Caralho! Por que tu que foi cavar essa porra aí reto pro chão? Desgraçado inseto! Eu não cavei, caralho! Que que eu tô porra! Tô cabeça no pau! Gigante! Toma que tu caia pra baixo, cê da puta! Olha lá Nene! Olha lá Nene! Toma que eu não caia Nene! Só o nome do Nene descendo! Foi aqui ó! Eu não quebrei essa merda! Eu tava quebrado fora! Eu fui passar e caí dentro! Eu tava reto aqui! Quase que aí também deu até de um pulo pra trás! Eu rindo do Nene! Eu rindo do Nene! Quase rindo junto! Eu saí! Eu quase caí aqui! Daí eu fui voltar mano! Eu fui por aqui e fui embora! Desci lá na puta que pariu! Eu só vi eu descendo! Eu só vi o nome do cara descendo! Tomara que eu não caia! O nome é indo embora! Foi muito distante! Falei! Clear Torn descendo bem devagarzinho! Nyeh! Parecendo um balão! Pronto! Acabou! Acabou! Nossa piqueira de diamante! Pô! Aí já com o bloco pra subir de novo! Pô! Que aí eu já fui na torre! Ó o bucho ali! O bucho sumiu! Quisofrenia! Cadê? O cara tá aqui mas não tá aqui velho! Bota a cara dele! Bota só a cabecinha dele! Não! Tem dois caras que se comem! Eu tô indo! Vou dar de só uma! Tem no ovo dele ele desapareceu! Devo me preocupar! As vozes estão ficando mais fortes não! Não! Sábado! As alucinações já começaram! Ah! Vai! Quase que nossa picareta de jima foi pro caralho! Foi pras cucuias! E eu ia junto! Isso é que eu vou te dar com a picareta de jima ter na mão junto do Nene né! Nossa! Tem que ter no cara mais doido que tem! Tomara que eu não caia! O desnome descendo! Tomara que eu não caia o nome do Nene é uma puta que pariu! Tomara que eu não caia! Foi de poder né! Ô Nene! Nossa! Eu tô aqui na beirada do... Tô na beirada do caralho aqui! Daqui a pouco! Você só vai ver! Você só vai ver o Nene descendo! Só vai ver aqui! Na beirada do caralho e o Nene descendo! É muito mesmo! Nene vai descendo o caralho do Nene! Caralho! Caralho! É o bagulho do navio lá! Nãããããããão! Viado safado vagabundo mano! Tem esqueleto aqui! Sobe nele! Caralho! Meio filho! Meio filho! Meio filho! Meio filho! Nunca esqueci da... Ó meu filho! Tem esqueleto lá embaixo mano! Será que você vai fazer um furo ali? Eu não consigo matar eles! Pô! Deus do teu furo! Vou fazer um furo aqui! Tu vai ver que é da puta! Ah vai esse Nene! Desgraçado! Deixa eu ficar embaixo dessa pedra aqui! Que ele não consegue quebrar tão fácil! Hehehehe! Aaaaaah! 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 Sim! Ele é um safuíde mano! Sabia que ele ia quebrar aquela porra! Hehehe! Hehehe! Aaaaah! Sabia que ele ia avacalhar o bonde do tigrão! Aaaaaah! 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 o caos já tava lá mirando em mim já tá esperando para combinar ai fude quase que eu morro filho da puta é emoção pô e dá emoção daqui a pouco é um olho na pedra e um olho nele cara cara olhando para o lado esse é tão quebração que é da puta deslocar perto do inventário não é um desgraçado não é um desgraçado não é possível cara eu não vi nada eu gerei que era um esqueleto finalmente tinha vindo que a da puta parece que o jogo virou não é mesmo porra bugado cara não tem nada em cima eu não consigo pular e que novo na a o eu caio aqui junto a e voce Cadê tu, filho da p***? Ai, 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 socorro! Ai, tô me comendo! Como é que eu vou pra isso e tem dois caras me batendo? Tu desceu no caralho e ninguém vai lá pra me ver duas vezes. Tu também duas vezes. Mas tu desceu tanto que morreu. Não aguentou o caralho. Não aguentou o caralho. Só eu aguento isso mesmo. Tem que ser muito macho pra aguentar o caralho. Tu tá velho? Tem que salvar pra mim então. Você é menor que eu? Eu não, eu sou maior que tu. Qual o plano de eu, meu mundo é isso? 2B. Tá mais alto, pô? Mais alto, mais velho. Mais viado, zé. Eu envelheço primeiro. Pode ter a idade de subir aí em cima. Não. Tem tanto sentido, zé. Vamos no alto, que lógica, zé. Tomara que o quartel fale em volta aqui, né? Tem que ter o cu. Cara, eu te pego pro cabelo junto. Ah, nossa senhora. Mas eu vou. Se tu for, eu vou, zé. Mas se tu for, eu vou, zé. Eu trocar de moto. Eu ia trocar de moto e o homem nem tem moto pra trocar comigo. Eu tenho uma bíblia. A bíblia. A bíblia é coisa de boi, olha lá. Mas tu dirigindo a bíblia deve ser muito engraçado. O homem é gigueno. Gigas. O homem... O homem parando com a bíblia vai ser... Ele vai espichar a perna dele lá na frente. Ele vai espichar a perna dele lá na frente. Ele é dragão do caralho. Como é que mata o dragão, mano? Matei espicleta, f***. Homem, ele nem olha. Só atira. Mini! Homem, tem uns skins ali em cima. Não! Ei, Deus do céu. Os caras tão quebrando. Toma. Belo pai, Belo pai. Ai, ai. Ai. Mata, caralho. Eu tô carregando. Matemos tudo. Tem uns segundos depois. Só uns e tiros. Pegou um filho de uma p***. Era brincadeira, né? Vezinho. Eu acho que o cuidado do cara é descer aqui. É verdade. Eu acho que o cuidado do cara é entrar na p*** do buraco. Ai, o dragão tá tudo duro, moleque. Ai, ai. Tô. Nossa. Nossa, entrou aqui dentro. Tá p***. Me hack até eu. Não sabe. Eu me atirei nele. Pomei, acho que ele destruiu um pouquinho aqui. Ah, não. O dragão tá fazendo a volta ali. Eu vou dar um tiro dentro. Que isso? Não. Ah, dá pra ver um foguinho, Victor. Caralho, onde é que minha bala pegou dessa cara que é torta? Eu acho que você é alemão que me vendeu essa cara, ele tava mentindo. Eu tinha um bigode estranho. Olha aqui de baixo. Um pirocone. Um pirocone. Um pirocone. Mas é que nem dá pra falar que é outra coisa agora. Ah, vai. Tudo bem aí. Caralho, o bloco lá em cima eu tô indo lá. Nene. Estou chegando e ela pintou. Ah, eu vou subir aí. Estou no pênises, Nene. Estou aí em cima del pênises. Mano, aqui é o lugar perfeito pra uma base, velho. Vai estar no... Lugar pica esse. Lugar pica. Cheguei no pênises. Lugar pica. Lugar pica. Aí, ó. Cadê tua mazuca, filho da puta? Tu falou que deu pro capeta? O capeta desceu aí. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Um capeta desceu, eu acho. Caralho, que desceu. Meu Deus. Meu Deus. O cara só surgiu, miado. Cadê ele? Ele desapareceu, eu acho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. meu coração não chega a bater agora eu batava um capetão de 40 metros de altura com um pirocão pra fora eu nem vi que ele tinha 40 metros a pé ele só tem suas portas importantes ai meu, olha onde é que eu fui parar e ainda foi pra puta que pariu voando agora ele foi a bretão e eu não deixei ele já batava um demônio eu queria ele usar chegou a hora de desapareceu o cara já tava na outra ilha eu falei olha o demônio na outra ilha olha o demônio ele sumindo não era tudo o demônio pô ele foi atrás de mim e ainda vai se fuder cheguei no pênis de volta que eu to pegando madeira eu nem gosto de pegar na madeira eu pego na tora na arvore mas chega o demônio é o homem ta correndo é essa tora aqui eu vou me esmagando tocha e eu só com 3 né eu pego tudo pra mim não 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 pode agora quando aparece é verdade eu nem não mas ali não tava previsto voar é 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 Deixe que eu lhe usasse.